Um julgamento completamente errado a seu respeito. E o resto você já sabe. Eu quero que você saiba, Mariana, que eu me arrependo profundamente. Por que só agora? Eu sei que pra você as coisas são muito claras, fáceis de entender, mas pra mim... Eu não sei, eu só consegui juntar as peças agora. Agora que eu tô tendo a oportunidade de te conhecer um pouco mais, eu consigo ver que você... Você não passa nem perto de uma mulher que poderia sequestrar uma criança. Vera... Eu agradeço o seu esforço de me falar tudo isso. Mas eu não posso simplesmente dizer que tá tudo bem. Não, claro. Eu sei. Eu só quero que você saiba que eu tô aqui de peito aberto. Te pedindo perdão. Eu reconheço isso, Vera. Mas agora não tenho cabeça pra lidar com isso, não. Não, claro. Eu entendo. Eu sei que... Te pedir perdão agora não vai te trazer de volta. Todos os anos que você passou longe da sua filha. Mas se tiver alguma coisa que possa amenizar todo o meu erro, alguma coisa que possa ajudar, eu gostaria de fazer, quem sabe... começar pagando as despesas da Julieta... Não, não quero ser o dinheiro. Eu quero te ajudar. Mariana, não se trata do dinheiro. Não se trata disso. O que eu mais quero nesse momento é ver a tua filha e o meu filho bem novamente. O que eu mais quero é que eles sejam livres. Quero que eles sejam livres pra serem os amigos que eles tanto queriam ser. Vera... Eu agradeço a sua sinceridade. Justamente por isso... Eu não posso te dar uma resposta da boca pra fora. Sendo bem sincera também. Eu não consigo te perdoar agora. Foram... Anos e anos da minha vida. Amargando essa injustiça. Não vai ser de uma hora pra outra que esse nó que eu tenho no peito vai se desfazer. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu sofri. Eu sei. Eu... Eu entendo. Eu respeito a sua dor, Mariana. Eu não tô aqui... Longe de mim. Eu não tô aqui pra forçar nada. Só quero que você saiba, Mariana. Que a minha opinião... Sobre você... Mourou. Que bom.